E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Fino. Vamos exemplificar aqui como usar o comando DD pela linha de comando para criar pendrives bootáveis aqui no Linux. Eu vou usar como exemplo esse pendrive aqui de 8 GB. Vou conectar ele aqui. Bom, primeiro a gente vem aqui e dá o comando Fdisk. Acho que tem que ser sudo com privilégio de administrador. É "-l". Esse aqui vai listar as partições que estão montadas. Aqui a gente vê o pendrive aqui, 8 GB. E eu baixei o Linux Mint Cinema que eu vou instalar em uma máquina antiga que está ali em cima. Não dá para ver direito, mas é aquela coisa, essa coisa cinza aqui. Esse controle tem mais de 10 anos, eu só comprei um HD pra ele novo. E bom, vamos botar pra rodar, vamos ver. Bom, o comando tem que ser com sudo. Aqui não precisaria porque eu coloquei a senha antes, mas ele já tá com... ele fica com a senha salva alguns minutos. Aí sudo DD, que é o comando, if igual a o ISO, Linux, Mint 17.2, KDE, não. Ah, sim, porque aqui ele tá no meu home, né? Eu quero cd downloads que tá aqui. Por isso que ele completou com o KDE, né? sudo DD, if igual a ele vai completar aqui alguma coisa, Mint, cara. Cinnamon, aí eu acho 64 bits, isso. Aqui eu baixei o 32 bits. Eu só vi depois que terminou, né? Ah, ele baixou, é isso. Bom, ah, off, igual a, aí eu coloco aqui, eh, a partição básica, esse aqui. Que seria o pendrive. Esse aqui, o pendrive é sdb, barra dev, dev, barra sdb. E do enter. Normalmente ele dura uns 10 minutos, 11. Depende do tamanho, lógico, do... da quantidade de dados, né? Ele faz uma cópia bit a bit do... do que tem escrito no... daquela coisa que você tá querendo copiar pra aquele outro lugar, ele faz uma cópia bit a bit. Então... e ele, no processo, pelo que eu entendi, ele escreve direto, no começo. Então ele deve, é como se formatando a... a... o pendrive, né? No caso, o pendrive, você pode fazer isso em qualquer outro lugar. Comando DD tem outras funções, que eu mesmo não sei usar direito, mas se você botar lá no... do DD, ou manDD aqui, mano que é manual, aí manDD, ele vai aparecer uma de coisa. Então, bom, é isso. É... eu vou dar um pause aqui, como demora... demora uns 10, 11, 12 minutos, dependendo do... do... do que você tá querendo copiar. Então, eu vou dar um pause, depois a gente volta. E aí, pessoal, terminou aqui o... o... a gravação do... do pendrive. Você vê aqui que ele fez em... em 700 segundos, que é um pouco mais de... de 11 minutos. É... 2.4 MB por segundo. Aqui o tamanho do ISO que ele copiou em... aqui em bytes. Bom... é isso. Depois eu sei só dar o boot no seu computador. Coloca o pendrive, né? Dar o boot no seu computador. E... aperta na tecla aí de... de escolher o boot... escolher a mídia do boot, né? E... aqui no... F12, escolhe lá USB, ou... não sei como que aparece lá, não lembro. E é só... instalar o sistema que você precisa. É... Foi muito útil pra mim, né? Na época que eu tava... testando aqui na minha máquina... vários sistemas, né? Enfim, tive que ir... Na época... também na época que eu fiz merda. Eu tive que instalar e re-instalar. Então, bom... é isso. Espero que gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.